A Vida Plena A Vida Plena Estamos vivendo tempos muito delicados. Nas nações, os índices de depressão, de estresse, de ansiedade têm se incrementado exponencialmente. E no Brasil não é diferente, de fato. No Brasil existem mais de 20 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. Mais de 19 milhões com depressão. Mais de 18 milhões de pessoas estressadas com a síndrome de burnout. Fritaram, estão tão esgotados que não tem vontade de fazer mais nada. E a tudo isso se juntou a crise econômica. A tudo isso nós vemos que mais de 700 mil empresas fecharam. Só nesse ano, 700 mil empresas fecharam. Então vemos que as pessoas estão desanimadas. Outras pessoas estão muito ansiosas. Não sabem o que vai acontecer no futuro. Estão desesperadas. E parece que não tem uma luz no fim do túnel. E isso leva as pessoas a uma angústia profunda. A uma agonia profunda. Muitos decidiram simplesmente esconder essa agonia debaixo da tristeza. E paralisar toda a atividade e se entregar. Abrir mal da sua essência. E é interessante entendermos que para que Satanás aborte o propósito de Deus, não é necessário que ele mate a nossa existência. senão que é necessário apenas que ele mate a nossa essência. Tem muita gente existindo. Tem muita gente viva, mas morta por dentro. Porque parou de sonhar. Parou de ter essa essência, esse brilho nos olhos. Está como que adormecida. Anos atrás eu assisti um filme onde apareciam mortos viventes, mortos com vida, os famosos zumbis. E hoje é interessante ver que por todo esse quadro de pandemia a nível global, as pessoas estão como zumbis, anestesiadas pela dor emocional, pelas dívidas, a falta de emprego. Tudo isso tem trazido um descontrole emocional tão grande sobre a sociedade que hoje nós vemos que poderíamos categorizar esses dias em termos bíblicos como dias maus. Mas o que fazer nesses dias maus? O que cabe a nós como responsabilidade nesses dias maus fazer ou agir? O que deveríamos ter como uma direção nesses dias? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? E para responder isso, vou lhe pedir que você abra Efésios 5. Vamos ler desde o verso 14, em diante, Efésios 5. Desde o verso 14, diz assim, Pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vejo prudentemente como andais, não como nêcios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Nós estamos vivendo esses dias maus. Muita ansiedade, estresse, depressão, falta de emprego, empresas fechando, muitas pessoas anestesiadas por essa dor emocional. Os dias são maus, não tem como negarmos isso. A fé não é negar a realidade. A fé é acreditar que por cima da realidade se encontra a verdade de Deus. A realidade e a verdade são duas coisas diferentes. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vos libertará de quê? Da realidade. Então, o que nós vemos ao olho nu é apenas a realidade. Todos esses indicadores são apenas a realidade. Mas qual é a verdade? O apóstolo Paulo diz, os dias são maus. Essa é a realidade. Mas qual é a verdade dentro de tudo isso? Diz que nós devemos andar como sábios nesses dias maus. E o que seria andar como sábios? O que é a sabedoria? Sabedoria é a arte de você tomar decisões para resolver os problemas. O que seria ser sábio nesses dias onde as pessoas estão anestesiadas, onde elas simplesmente se encontram debaixo de uma letargia, desanimadas. Tem muita gente que simplesmente gostaria de não existir mais e mesmo que estão vivos já morreram em vida, porque perderam a sua essência. O apóstolo Paulo diz que ser sábio é remir o tempo. E remir é resgatar. A palavra remir, no original, é você tirar algo que estava em poder de uma outra pessoa. Então, nesses tempos nós temos que tirar esse tempo que foi nos roubado, que está tentando ser nos roubado, das mãos das trevas, das mãos de Satanás. Os dias são maus, temos que tirar, temos que remir o tempo. Mas, ele inicia falando algo. Desperta tu, ó que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, qual é a hora que nós estamos vivendo? Estamos vivendo os dias mãos, mas qual é a hora que o Senhor está marcando? Qual é a verdade? A realidade nós conhecemos, mas qual é a verdade? A verdade é que é hora de despertar. Acordar não é suficiente. Você acorda todos os dias. Se você está assistindo, essa ministração é porque você acordou hoje. Mas acordar não é suficiente. Você pode ter acordado, mas você não despertou para a vida. E a tentativa das trevas é que você continue como um zumbi. Acordado, mas não desperto para o que o Senhor tem. Por isso que o apóstolo Paulo diz, desperta-te. Ó tu que dormes, não é no sentido literal, senão que é um adormecimento que as pessoas estão tendo nesse tempo dos dias mãos. Mas o apóstolo Paulo diz, tem que ser sábios para resgatar o tempo. E tem que despertar. A primeira coisa é despertar. Despertar é diferente de acordar. Despertar é você despertar para a sua essência. Acordar é simplesmente o ato de você levantar da cama. Deus não quer que você apenas acorde, senão que Ele quer que você desperte para a vida. Deus não quer que você sobreviva na vida. Ele quer que você tenha uma vida em abundância. Mas para isso, temos que despertar. Então, essa é a hora do despertar do Senhor. Em inglês, existe uma palavra que é usada para definir o avivamento, que é a palavra awakening, que é um despertamento. Porque todo o avivamento de Deus é um despertamento. Embora nós vemos que há uma grande escuridão sobre as nações, Deus está trazendo um avivamento sobre cada uma das camadas da sociedade. E no meio da escuridão, a luz do Senhor vai brilhar. Eu quero que você abra em Isaías 60. Isaías 60 é uma passagem que fala a respeito do despertar das nações. Isaías 60, diz, levanta-te. Olha como inicia a passagem. Levanta-te, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre de ti. Porque és que as trevas cobrem a terra e escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Veja que as trevas cobrem a terra. O profeta está enxergando os tempos que nós estamos vivenciando. Muitas trevas, muitas dificuldades, dias maus, escuridão cobrindo a terra. As trevas cobrem a terra e escuridão os povos. Mas qual é a promessa? Que sobre você o Senhor vai aparecer resplendente, e a sua glória vai ser vista na sua vida. Talvez você está buscando a luz no fim do túnel, mas eu quero dizer algo para você. A luz está dentro de você. Se você tem Jesus dentro do seu coração, você tem a luz dentro de você. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. São o sal da terra e a luz do mundo. Para quê? Para iluminar no meio das trevas. É tão interessante que, num lugar muito escuro, uma escuridão profunda, uma pequena luz consegue dissipar as trevas. Não precisa ser uma grande luz. Por menor que seja a luz, já consegue dissipar toda a escuridão. Agora, a luz que você tem dentro, se você tem Jesus, é uma luz resplandecente. Por isso, nesse tempo em que todos estão adormecidos, em que todos estão agoniados, angustiados, perturbados, confusos, não sabem o que fazer, com medo do futuro, adormecidos, igual zumbis, sobrevivendo na vida, ao invés de viver a vida em abundância, Deus quer que você seja a luz, que essa luz brilhe. Por isso, Isaías 60 diz, levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. O profeta não nega as trevas, cobrindo a terra, não nega a escuridão, cobrindo os povos, mas ele diz sobre você, o Senhor vai resplandecer. E essa é a palavra profética para você, nesse tempo. O Senhor vai brilhar, através de você, em você, e através de você, para iluminar as pessoas que não sabem para onde ir, as pessoas que buscam uma solução. O apóstolo Paulo disse, os dias são maus, mas nós temos que despertar. O profeta Isaías diz, levanta-te, não apenas desperta, levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz. Essa passagem, uma passagem para esses dias, porque estamos na hora do maior despertar da história, do maior avivamento da história. Porque quanto mais escura é a noite, porque mais próximo está o amanhecer. A noite mais escura apenas dura um tempo. A noite não dura para sempre. A noite tem um tempo de duração. E essa crise, toda essa pandemia, todo esse processo tão difícil, não vai ser para sempre. Vai chegar ao fim. Está chegando ao fim. Mas o que nós temos que fazer, nos dias maus, nos dias de trevas? Nós temos que permitir que a luz do Senhor brilhe nas nossas vidas. Não é tempo de você dormir. Não é tempo de você adormecer. Não é tempo de você desanimar. Não é tempo de você desistir. Não é tempo de você abortar os propósitos do Senhor. É tempo de você resplandecer. É tempo de você brilhar. Vai brilhar a luz do Senhor, porque você vai ser essa luz que ilumine todas as camadas da sociedade. Mas para isso você tem que despertar. Agora é interessante que nas Escrituras nós vemos algumas parábolas que falam a respeito do perigo de dormirmos. Não dormirmos no sentido natural. Não tem ninguém que não durma todas as noites, ou pelo menos que durma algumas horas para poder sobreviver fisiologicamente. Não está falando de você dormir na cama, deitar na cama. Está falando de você não adormecer. De você não se deixar levar por essa sensação de desânimo que está por todo lado hoje nesse tempo de crise. Sinal de você resplandecer. E eu quero ler com vocês, com vocês as parábolas, para você ver que no tempo no qual o Senhor está marcando uma hora para despertar, você não pode dormir. Então vou lhe pedir que você abra em Mateus 13. Mateus 13. Nós vamos ler desde o verso 24. Mateus 13, desde o verso 24, diz assim. Outra parábola lhes propôs dizendo, O reino dos seus é semelhante um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, enquanto os homens dormiam, presta atenção, por isso que você não pode dormir nesse tempo, não pode desistir, não pode desanimar. Veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando os trabalhadores estavam dormindo, o inimigo acessou o campo. Quando nós adormecemos na vida, quando nós desanimamos, quando a nossa vida de oração não é mais a mesma, aí o inimigo entra. E veja o que o inimigo faz. Veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ninguém percebeu que o inimigo tinha entrado. Ele entrou e semeou o quê? O joio. O joio e o trigo parecem muito, porém, o verdadeiro é o trigo. O joio asfixia, sufoca o trigo. O joio mata o trigo. Mas eles parecem muito. E é no tempo da colheita que os agricultores percebem a presença do joio. Porque até então tudo parece igual. Mas veja que foi no tempo em que os trabalhadores estavam dormindo que o inimigo semeou o joio. Para quê? Para que no tempo de colheita, o joio prejudicasse a colheita. Essa é a função do inimigo. O inimigo entra nas nossas vidas, nas nossas famílias, nossas empresas, empreendimentos, todas as áreas integrais da nossa existência. Para poder semear o joio. Para que no tempo de colheita, a nossa colheita esteja comprometida. Ele entra no presente para que seu futuro fique comprometido. Mas por que ficou comprometido a colheita? Porque eles estavam dormindo. Não era tempo para eles dormir. Não é tempo para você dormir. É tempo para você despertar. O apóstolo Paulo diz, os dias são maus. Desperta. Tu que dormes. O profeta Isaías diz, levanta-te, resplandece. Há trevas sobre a terra. Há escuridão sobre os povos. Mas sobre ti o Senhor vai resplandecer. Então não é um tempo para você adormecer. Porque nesse tempo, o inimigo está tentando plantar o joio. O inimigo planta o joio no teu presente para que o teu futuro esteja comprometido. Você vai perceber daqui a poucos dias, poucos meses, que pessoas que adormeceram nesse tempo, que desanimaram, desistiram, até mesmo da fé, são pessoas que vão ter o futuro comprometido. Por quê? Porque nesse tempo, quando os trabalhadores dormiram, que o inimigo entrou e plantou o joio. Mas com você não vai acontecer isso, porque você vai despertar. Deus quer que você desperte. Não apenas que acorde para a vida, senão que você desperte para o seu propósito, para o plano que Ele já traçou para você na eternidade. Que você seja luz no meio da sociedade. Que você seja luz para as nações. Mas para isso, você tem que tomar a decisão de não dormir e a decisão de despertar. Lembre-se que não é despertar da noite que você deitou na cama. É despertar a sua essência. Não é acordar. É despertar o que Deus tem para você. O inimigo semeu um joio. Quando veio o tempo de colheita, a colheita estava toda comprometida. Por quê? Porque eles tinham dormido. E veja o que acontece. Verso 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. O joio não aparece no presente. O inimigo tenta fazer dormir as pessoas para que no futuro o joio se manifeste. Mas é no presente que ele semeia esse joio. Quando? Quando nós estamos adormecidos. Quando estamos dormindo ao invés de despertarmos para o propósito que Deus tem. Awakening. Avivamento. Um despertar. É o que vem sobre a igreja. É tempo de você se erguer, se levantar. Você despertar, resplandecer. Porque o Senhor vai brilhar através de você em todas as camadas da sociedade. Agora, veja o que acontece. Eles veem o fruto e veem o joio. O joio é muito prejudicial para o fruto. O joio atrapalha o fruto. Então, no verso 27, eles dizem, Então, vindo os servos do dono da casa, eles dizem, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Veja que eles reclamam com o Senhor. Tem muita gente reclamando com Deus. Quando dormiu numa fase, ao invés de estar desperto, ao invés de despertar para o propósito, simplesmente adormeceu, permitiu que toda essa letargia, todo esse desânimo tomasse conta. E depois, quando chega o futuro, vem a colheita comprometida e diz, Senhor, por que que isso aconteceu? Olha o que está acontecendo aqui nessa parábola. Vindo os servos do dono da casa, eles dizem, Senhor, não semeaste boa semente. Eles estão responsabilizando o Senhor da semente. A semente era boa. O problema nunca foi a semente. O problema foi que eles dormiram quando eles tinham que despertar, quando eles tinham que vigiar. Esse tempo, Satanás está tentando adormecer uma geração, tentando que essa geração viva como zumbis. Ainda que estão vivos, morreram para a sua existência, morreram para a sua essência. Estão vivos, mas são mortos em vida. Pessoas que desanimam, pessoas que abortam o plano do Senhor, pessoas que desistem da fé. Depois, no futuro, vem um futuro complicado e diz, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? O que que eu fiz? Você dormiu quando você tinha que estar totalmente em pé, quando você tinha que despertar. Eles reclamaram para o Senhor e dizeram, a semente que o Senhor plantou não foi boa. O Senhor disse, a semente foi ótima. O problema não foi a semente. Verso 28, Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, querem que vamos e arranquemos o joio? Não replicou, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos meus cefeiros, a juntar primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O joio cresceu na colheita, mas não foi nesse tempo que foi plantado. Há um tempo para plantar, um tempo para colher. O joio foi plantado quando? Quando os trabalhadores estavam adormecidos. Por isso é que Satanás está investindo tão pesado em adormecer as pessoas nesse tempo. Por quê? Porque ele sabe que o futuro, que vem um futuro de avivamento, é um futuro de um despertar, é um futuro de uma colheita tão grande. Mas foi quando os trabalhadores dormiram que entrou o inimigo, ele quer entrar nesse tempo, por isso ele faz adormecer. E há uma passagem, em Isaías, no capítulo 26, que fala a respeito da operação das trevas nesse tempo. Isaías 26, O Senhor vai conservar em perfeita paz em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O Senhor vai conservar em perfeita paz a quem confia no Senhor. Nesse tempo nós temos que confiar no Senhor. E o que é confiar no Senhor? Confiar no Senhor é despertar. Você não pode dormir, não pode adormecer. Você tem que confiar no Senhor, você vai experimentar a paz, e o Senhor vai te fazer brilhar no meio da escuridão. No meio das trevas você vai ser a solução que as pessoas estão procurando. Mas é tempo de despertar. É a hora de você despertar. Acordar não é suficiente, você tem que despertar. Há uma outra parábola, que é tão interessante essa parábola, muito conhecida, em Mateus 25, que é a parábola das virgens. Com certeza você já ouviu ela. Mateus 25, vamos ler desde o verso 1, onde acontece o mesmo fenômeno, alguém dorme quando deveria estar em pé. Mateus 25, vamos ler desde o verso 1, diz, Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nésias e cinco prudentes. Dez virgens, cinco nésias, cinco prudentes. As nésias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Veja, tomadas de sono, e adormeceram. É o mesmo fenômeno da outra parábola que acabamos de ler. Os trabalhadores adormeceram, dormiram, o inimigo plantou joio e comprometeu o futuro. Aqui, elas foram tomadas do sono e adormeceram. E veja o que acontece. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, é isso, noivo, saia ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nésias, disseram as prudentes, dai-nos do vosso aceite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas, as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e compraio, e saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nésias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabéis o dia nem a hora. Veja que nessa parábola, novamente acontece o mesmo fenômeno que vimos na parábola anterior. Os trabalhadores dormiram, o inimigo semeou o jovem, e perderam a colheita. A colheita se comprometeu. Aqui nós vemos dez virgens, cinco sensatas, cinco insensatas. Cinco insensatas que não tinham azeite. Elas não estavam preparadas. E veio um... Veio o sono sobre elas, elas adormeceram e elas perderam a oportunidade de poder se encontrar com o noivo. perderam a oportunidade de viver um tempo com o noivo. Nós somos a igreja de Cristo. Jesus é o noivo. Quando nós adormecemos, perdemos a oportunidade de estarmos com ele. Por isso que eu disse, esse é um tempo de avivamento, de um despertar, um awakening. Mas é importante não dormirmos o sono do inimigo. O inimigo está tentando adormecer uma geração. E você não pode ser do grupo das virgens insensatas que não tinham azeite, não se prepararam, perderam o tempo de visitação do noivo. Você tem que ser alguém sensato, prudente, que decida despertar nesse tempo. Todos estão adormecendo, todos estão desanimados, todos estão estressados, angustiados, agoniados, confusos, mas você não pode ser todos. Você foi chamado para ser luz no meio das trevas, para ser luz na escuridão. E esse é o tempo no qual o Senhor quer que você brilhe. Não durma para que seu futuro não seja comprometido. Dormiram e o joio foi plantado, o futuro foi comprometido. Não adormeça para que você não perca a oportunidade que o noivo quer trazer sobre a sua vida. Esse é um tempo de oportunidades como nunca antes. Acredite, no meio de uma crise você não está em crise, você está em Cristo e em Cristo todas as coisas são possíveis. Não é tempo para você dormir, é a hora de você despertar. Agora, talvez você que está me assistindo você disse, mas eu ainda não sei como despertar, eu ainda sinto-me no meio dessas trevas, desanimado, angustiado, estressado, ansioso e não sei o que mais fazer. A primeira coisa para você despertar é que o Espírito Santo tem que estar dentro de você e para o Espírito Santo vir, morar dentro de você, Jesus tem que ser o Senhor e o Salvador da tua vida. Então, se você não entregou sua vida para Jesus, eu quero que você faça uma oração junto comigo, entregue sua vida hoje, é impossível despertar se você não tem a presença do Espírito Santo. Então, se você quer despertar para a sua essência e não apenas acordar para viver como zumbi todos os dias da sua vida, sino que despertar para ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de propósito, uma vida próspera, você precisa do Espírito Santo. Se você quer fazer essa oração, se conecte comigo nesse momento e faça essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que preciso do teu Espírito dentro de mim para poder despertar ao teu plano, ao teu propósito, a tua realidade, a tua verdade. Eu quero que o teu Espírito brilhe em mim, eu quero ser luz na escuridão, eu não quero me conformar com as trevas, eu quero ser a luz que dissipa as trevas, mas, nesta hora, eu reconheço que eu preciso do teu Filho, eu preciso tê-lo como meu Senhor e Salvador, por isso que eu abro meu coração e reconheço que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o levantou dentre os mortos. E nesta hora, eu confesso isso com a minha boca e eu abro meu coração para receber o teu Espírito neste momento em nome de Jesus. Aí onde você está, receba o Espírito Santo e tenha a convicção de que fazendo essa oração que você fez, você acabou de permitir que a luz, Jesus é a luz, Deus é a luz e não há trevas nele, morasse dentro de você e a sua vida vai mudar. Você não apenas vai acordar a partir de hoje, não apenas vai acordar todos os dias, senão que você vai despertar para o plano e o propósito do Senhor. Que o Senhor te abençoe poderosamente. A vida plena em Jesus. o Senhor vai transformar as tuas feridas sem força. O que é isso?